Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar o conceito de rápido e devagar. Crianças, eu vou andar agora devagar. Agora eu vou andar rápido. O cachorro anda mais rápido que a tartaruga. E agora, qual o animal que se locomove devagar, lentamente? É o caracol ou o tigre? Isso mesmo, é o caracol. Nesta cena, quem está andando rápido e quem está andando devagar? Pensem um pouquinho. Isso mesmo, parabéns para quem respondeu, que quem está andando rápido é o menino e quem está andando devagar é a mulher. Agora, crianças, vocês vão fazer uma atividade no caderno de desenho e depois assistir um vídeo. Vocês vão procurar em revistas ou livros um animal que anda devagar e um animal que anda rápido. Vocês vão recortar e colar no caderno de desenho. Eu colei no meu caderno de desenho um gato e um bicho preguiça. Quem não tiver revistas ou livros para recorte, pode desenhar e pintar. Beijos! Até a próxima aula! Olá, Peck Peck e o pica-pau. Olá, Hop Hop a coruja. Olá, Peck Peck e o pica-pau. Hop Hop e o pica-pau. Corre muito rápido. Rápido. Devagar. Rápido. Bem rápido o avião voa pelo lado E o caracol anda devagar Hop Hop dirige a moto rápido Pegue, pegue, pula muito devagar Rápido, bem rápido o avião voa pelo lado E o caracol anda devagar Rápido Uhul Devagar Rápido, bem rápido o avião voa pelo lado E o caracol anda devagar Rápido Como um avião voa Isso mesmo, rápido E o caracol rasteja muito devagar Rápido, bem rápido o avião voa pelo lado